Música Ora boas malta, daqui é o Snake com mais um vídeo de Resident Evil Episódio 2 No último episódio andávamos assim ainda um bocadinho à Nora, espero agora este correr melhor, vamos lá então Não perder mais tempo Achei para aqui para cima É lá, vamos lá que uma porta, deixa eu mandar para fazer isto Vamos lá então O que é isto? Parecia estar aqui qualquer coisa Tem aqui uma porta Esta está fechada, tinha que estar, não é? Aqui não tem nada, aqui não tem nada Isto deve ser... Não Ok, a início é por aqui O que é que tem aqui? E aqui É, estou cheio chaval De sério mano, estou cheio de cenas? Ah, Onyx não acredito O que é isto? Ahhhh Deve ser... O que é isso? A-esh Rocor character Não, não é? O que é isso? Vamos lá Temos uma chave, já dá para explorar algumas portas As bolas de shotgun é que já meteu o Moura, o juiz Alex bem roubava elas Ele volta a pescá-las Portanto, agora vamos para onde? Se calhar ia apostar, iremos por aqui Ah não, vamos lá por baixo É isso mesmo Puxa aqui Se esta porta já abre Man, isto aqui é com tabu ao juiz Como é que apanho isto aqui? Não sei com esta cena aqui Como é que eu vou empurrar? Espera ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que já meteu o Moura Já meteu o Moura Puxa isto Puxa isto Aqui está o mapa Bacana Tem muitas zonas que ainda não fui Bacana, dá para abrir, bicho Acho que não tenho espaço, mas não Há munições aqui nesta zona, mas eu apanho depois Foda-se Foda-se Jesus Fonix Eu não volto de costas àquele gajo, mano Filha da mãe, mano Já não lembrava, mano Já vem cá aqui Foda-se Isto dá para mexer-nos Foda-se 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 Vou organizar, portanto, vou levar a pistola Vou levar uma erva E vou levar a chave lá Preciso de munições não? Acho que vou apanhar mais munições por aí Ah, está aqui munições, aqui em cima Bacana, abre já estas O que é isto? Esta chavita, ou aqui Será que ele é? Vou pegar a chave em 2 Bem, bora lá Vamos já voltar para trás para o sitio onde estamos O que? Eu acho que... O que eu já ouvi dizer era que a mexedura partiu, depois já não dá para abrir mais O que eu já ouvi dizer ali O que é isto aqui? O que é isto aqui? O que é isto aqui? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É isto? O que 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 é isto? É isto? O que é isto? É isto? É isto por causa disto? Pois, agora não está agora. Vamos explorar aqui o resto das coisas. Não quero aproximação, ela está aqui. Aqui é o quarto. Não é? Mal do alguém? Não? E lá, foda-se. Man, man, man. Espera aí, chamão. Espera aí. Foda-se! Não é? O bolas já não meleva na cabeça, chamão. Que sorte que eu tive? Bora, 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 bora Bora, bora, bora Aqui é esta porta Aqui está Era para usar aqui a chave Como estão os cães? Como estão chave? Pois Eu acho que vou precisar disto Ah Que uma erva coisa Exatamente Vou combinar que isto dá Isto é o que? É azul É verde Deixa eu estar aqui Se precisar vem cá buscar Base Portanto agora Já Se calhar vamos já aqui Vamos a ver Já vamos ali ao baú Eu acho que a porta já não dá para entrar Porque a fichadura partiu-se Mas vamos já experimentar outra vez Ok Acho que agora já não posso sair outra vez Sim Acho que foi isso Juntar estes holes Sabe que isto não está agora Isto também deixa cá Não preciso Tenha de mais vida Põe lá Tem que se economizar Espera Fui Fui É que eu estou a chave Ow Espera ai Espera ai ok caramba que foi embora.. é uma maldita eu estou embora agora temos a ver eu não vou usar, vamos para a clipe Vamos ver aqui o primeiro também. É lá, pontas. Vamos apanhar isto tudo. Pode fazer falta. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Aqui preciso de um esquerdo. Não tenho, tenho, tenho. Não tenho um esquerdo, tenho. Vamos, isto não era para... ... 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 Aqui, isto é na fábrica, não. Deixem por si é por aqui. Já está. Ammunition, aí está. Aqui é isto. E aí, ó, puto. É, tu fica a supermerdas. Aqui é isto. Ó, dá. Ó, dá. Ó, dá. Já tem aqui. Eu acho que para usar aquele pit não me lembro. Era aqui, acho eu. Esta porta. Será que está abrindo? Está fechada ainda. Se não, esta é na outra. Está fechada. Isto não é por aqui, de certeza. Agora vamos ali ver aquilo. Agora. Aqui não é mais nada. Ainda tem a chave. Está aí. Não dá para ir para o meu sitio. Não dá para ir para o meu sitio. Isto é uma porcaria. Tem que estar sempre a largar merdas. Bem, se não, não dá para usar o pit. Deixa eu estar. Se calhar as munições é melhor ficar com elas. Bora. Eu acho que já não dá para ir por aqui. O que é isto? Ah, está presto a partir. Se não posso ir por muitas vezes. Vai-se partir. Mas deixa eu estar aqui. A gente vai por aqui. Espera aí. Se calhar vamos só uma voção com uns rolos para depois pegar a bar Ah, leve já estes aqui Estes aqui três Vamos por aqui Aquela parte de madeira se não me engano O que eu fiz ali na lareira para alguma coisa? Não existe, tem a ver Vamos ver se é Vamos ver Exatamente Exatamente Já tenho Uma alfa de cá de cima também Isto está fechado não é agora Não há tempo a perder Vamos ver Vamos ver Aqui Vamos já direto onde estou a pensar em ir Não perder mais tempo Queria vir aqui, será que dá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exatamente. Vai, eu não venho aqui para incomodar ninguém. Vejam lá, que eu estou só aqui em baixo. Se for preciso, vou aqui à volta. Não incomoda ninguém. Vai, restou. Um e outro. Outro de energia. Foda-se. Aqui não há nada. Foda-se. Merda, merda, merda. Foda-se. Tenho que poupar as munições. Eu acho que eu tenho a chave da mansão. Tenho que tenho. Tchau. 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 E aí pessoal, vou gravar Bem pessoal, episódio 2, ficamos por aqui Espero que tenham gostado, fiquem bem Fui